Olá galera, hoje vamos com mais um vídeo aí galera de detectorismo galera Vamos explorar aqui umas casas bem antigas viu galera É isso aí pessoal Olha só, tô no meio da mata aqui galera ó Usando aqui ó, perneira, bota né Tem que ter segurança né galera, que aqui por causa das cobras né Muita cobra nessa época aí, mato verde, mato fechado Nessas casas velhas né Vamos dar um abraço aí a todos os meus amigos aí né Lá do grupo youtube, lá dos esbravadores do tesouro, detectorismo humilde né Não vou falar o nome não galera, senão vai ser mais de uma hora falando que eu tenho vários amigos aí viu É isso aí galera, siga o vídeo aí né Valeu galera É isso aí galerinha, temos um sinal aqui ó Vamos cavar né galera Vamos ver aqui o que se encontra galera A terra aqui é dura, olha galera Olha só Olha só galerinha É uma moeda galera Olha só Que coisa linda galera Vou deixar pra limpar quando chegar em casa galera Passar só uma aguinha né Moedinha de 10 Vamos ver aqui o outro lado galera Que coisa linda galera A moeda Eu gosto de encontrar essas moedas galera Olha só Quando eu limpar Aí eu finalizo aí galera Valeu Olha só Que bacana Siga o vídeo galera É isso aí galerinha Temos mais um sinal galera ó Vamos cavar galera Vamos cavar pra ver o que se encontra né galera Terra bastante dura pessoal Vamos cavar pra ver o que se encontra Vamos ver galera Vamos passar aqui o aparelho né galera Acho que já saiu galera Quando meu ping-pong chegar galera Aí o negócio vai melhor Achei galera É uma moeda Olha só Olha Não dá nem pra ver direito aqui ó Ó Tá vendo ó Aí o cara acaba deixando a moeda Tá vendo pessoal Bastante antiga também viu Olha só Moedão grande viu galera De grão em grão né galera Tem um ditado popular De grão em grão A galinha chupar Pra gente vai encontrando as moedinhas De um em um E vai juntando as peças né galera Bastante moeda viu Olha só Valeu galera Siga o vídeo galera É isso aí galera E temos mais um sinal galera Olha só Olha só o mato galera Vamos cavar né Vamos cavar aqui Pra ver o que nós encontramos galera Será mais uma moeda galera Olha só galerinha Olha Olha só Mais uma viu Olha como tá cheio de terra Bastante tempo já aqui viu Dá uma passadinha aqui pra ver Tem um número 20 dentro galera Se não me engano é o número 20 Olha só Bastante terra galera Valeu galera Eu adoro quando sai essas moedas viu Siga o vídeo galera É isso aí galerinha E encontramos mais um sinal galera Vamos cavar galera Vamos ver o que se encontra né Aqui Muito mato galera Uma casa velha bastante antiga É tão duro não galera Aqui até que tá mole Olha galera Olha só Mais uma moeda galera Graças a Deus Olha Dá pra ver data Bastante tempo aqui também Enterrado galera Olha só Olha aí galera Valeu galera Valeu galera Valeu galera É isso aí galerinha Vamos encerrar o vídeo por aqui né O sol tá muito quente galera Olha só Mostrar aqui os achados de hoje Viu galera Olha só Desculpa aí o vento galera Olha Galera É Eu fiz o vídeo de cada um desse daqui Mas eu não vou postar porque Não fica interessante né Prega Prega Essas coisinhas E o vídeo vai ficar muito longo galera Então eu vou postar mais É O vídeo das moedas Entendeu Olha só galera Pra não tomar muito tempo né Da galera Valeu pessoal Olha que moedas bacanas galera Olha só Desenterrando a história aí De cada casinha velha galera É isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Quem gostar aí do vídeo Se inscreva no canal E até a próxima galera Se assim o criador nos permitir Valeu Tchau 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 Tchau